Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai dar risada, tá? A gente vai se divertir um pouquinho, vamos dar risada da cara do gado, mas tem algo aqui muito sério, principalmente no último vídeo, que o Gil Diniz fez algo inaceitável, o que ele fez foi inaceitável, não dá nem pra falar aqui no YouTube, senão eles vão cortar, eu vou mostrar pra você e você vai ver junto comigo o que aconteceu, tá? Pra quem não sabe, hoje teve manifestação do gado, tá? Não vem me dizer, ah não, mas é manifestação do 7 de setembro, é da independência, não é nada disso, é manifestação do Bolsonaro, é pró-Bolsonaro, ponto final, até isso o Bolsonaro fez, pegou uma data comemorativa do nosso país e transformou em comício eleitoral pra ele, beleza? Então vamos assistir aqui, antes de mais nada, deixa o like no vídeo, é muito importante que você deixe o like agora, pra esse vídeo ser entregue pra mais pessoas e se inscreva aqui no canal, tá? Cada vídeo meu você sabe que você aprende alguma coisa, beleza? Eu vou começar falando do Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira, ele postou um vídeo no Twitter dele ali, que ele foi questionado por um moleque ali, é, o único jeito de um MDL aparecer, e aí o Kim pegou e respondeu a ele, falou, não, Nicolas, é o seguinte, cara, já que você tá falando de mim aí no vídeo, Vamos resolver isso, vamos debater, vamos debater, você não dá debate, vamos debater, faz dois dias já isso, e o Nicolas não respondeu, tá com medo de quê, Nicolas? Tá com medo de quê, hein, irmão? Eu te marquei, o Kim te marcou, todo mundo, tem uma galera te marcando, inclusive você que tá assistindo, já vai na rede do Nicolas e pergunta, e aí, meu, você vai fugir do japonês? Vai fugir do Kim? Tá com medo de quê, hein? Você sabe, né, meu irmão? Você sabe que com o Kim o buraco é mais embaixo, né? Você sabe que debater com alguém preparado é outra história, não é não, meu irmão? Então aceita aí, brother, aceita aí, mostra que você é o cara, vai lá debater com o Kim, quero ver, beleza? E no mesmo dia, cara, em que o Brasil está fazendo 200 anos de independência, a gente tá comemorando 200 anos da nossa independência, olha a postura do presidente da república do teu país nessa data tão importante. Parece mentira, né? Parece um misquete, né, do porta dos fundos, sei lá, um misquete de humor. É o presidente da república do teu país que se diz conservador, tá? Se transformou em... nisso. Nisso. E muita gente fala, não, mas, meu, o Bolsonaro é conservador, o Enéas teria orgulho dele. Você acha que o Enéas, né, pra quem gosta muito do Enéas, você acha que o Enéas teria orgulho do Bolsonaro falando isso embruxado? Ele fala, não, esse é conservador, esse é patriota de verdade. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E vamos começar aqui, ó. Eu vou começar com o vídeo do Ivan Ganter, que é muito bom, cara. Parabéns, ó. O Ivan, ó, que orgulho que eu tenho, meu irmão. Que orgulho que eu tenho dessa galera, velho. Que orgulho que eu tenho de você que teve a coragem, teve a postura de questionar, de fazer a coisa do jeito certo. Cara, obrigado por vocês existirem. Eu vou deixar a rede de toda essa galera que eu postar aqui, ó, vou deixar na descrição. E todos eles vão estar no Congresso do MBL, tá? Vou deixar o link aqui também pra você garantir a sua vaga, beleza? Vamos ver o Ivan Ganter, velho. Ainda xinga o cara. É inacreditável, né? Uma pergunta tão simples. Rachador tem que ser preso? Se você perguntasse isso pro Gado em 2018, todo mundo ia falar, não, claro que tem que ser preso. Depois de tudo vir à tona, né? Aí já fica bravo. Aí tem que passar pano, né? Então me responde uma coisa. Rachador tem que ser preso? Rachador? Claro! Então é o Bolsonaro na cadeia. Que Bolsonaro na cadeia, cacete? Ué, é rachador. Rachador de quê? Rouba dinheiro de assessor. Ah, me ajuda isso! Essa senhora tem a voz de algum personagem infantil, eu não tô conseguindo lembrar. É petista? Não, é sapentista, não. Não, aqui, ó. É Bolsonaro na cabeça. Na cadeia? Na cabeça. Cadê? Não tenta me enganar, não. É a cadeia, é a cadeia. Não, é o senhor. Na cadeia, enjaulado. Junto com o Lula, de preferência. Junto com os onze torrentos. Com o Lula. Os onze? Tá bom. Muito bom, muito bom. Vamos lá, o que você acha do STF? Tem que ser extinto. Quer dizer, não a instituição, mas os elementos que o compõem. Que tal fazer a CPI da Lava Toga pra pegar todas as irregularidades do STF? Isso é a favor? Não, isso é fundamental. Isso é fundamental. Mas eu não sei por que ainda não deram esse passo. Meu, é inacreditável como as pessoas não sabem o que tá acontecendo no país, né? Esse cara aqui, ó. Trabalhador, cara. Sabe? Foi lá apoiar um governo que tá enganando ele na cara dura, meu irmão. É uma breve pesquisa, mano. E aí, vamos ver como ele vai reagir à verdade, né? Não fizeram porque o Flávio Bolsonaro, ele articulou no Senado pra retirar as assinaturas da CPI. Você acha isso aí certo? Não, de jeito nenhum. Mas ele, o Flávio Bolsonaro articulou pra tirar as... Pra tirar as assinaturas. Senador pelo Rio de Janeiro articulou, ligou pros gabinetes, ameaçou tirar a emenda dos senadores pra conseguir tirar as assinaturas da CPI da Lava Toga. Não, 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 não. Aí tem alguma informação errada, eu não confio nisso, não. Não é pra pesquisar que é verdade. Depois quando chegar em casa, pesquisa. É nóis. É a negação, né? Não, não, não. Isso aí é mentira. Isso aí não é verdade, não. Isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Pesquisa. Pô, peraí, peraí, peraí. Isso, obrigado, viu? Você acha que rachador tem que ser preso? Não, isso aí é bobagem. Tem mais uma aqui que é boa, eu vou pôr a última aqui. A última é legal. Vai lá. É isso aí, tamo junto. Rachador tem que ser preso? Bolsonaro é a salvação do Brasil. Eles mesmos se entregam, né? Rachador tem que ser preso? Não, Bolsonaro é a salvação. É inacreditável. Eles mesmos se entregam. O próximo aqui é o seguinte. O Sandro Rocha, ele veio da Bahia, ele tá aqui em São Paulo. E ele foi, ele invadiu o caminhão do gado e questionou os caras no caminhão. Cara, parabéns, irmão. Parabéns pela tua coragem. Olha lá. Vamos ver, vamos ver ele aqui, ó. Postei no meu Instagram. Um caminhão dos caras. Sandro Filho. Meu nome é Sandro Filho. Sandro Filho. Eu tenho que ir em viagem de Salvador, Bahia. E vim aqui questionar vocês. É todo mundo gado. 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 Desligaram o corpo dele. Corre! Corre que o gado tá puto. Você tá louco? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Próximo aqui é o seguinte. O pessoal do MBL Rio de Janeiro encontrou o Flávio Bolsonaro. E cara a cara com o Flávio Bolsonaro fala assim, o seu pai vai ser preso. Maluco. O gado que tava em volta ficou louco. E foi até um cara com uma faca pra cima deles. Olha a coragem desses caras. E assim, o sangue frio de ainda mandar um Ô, cara! Olha com os caras. Meu, puta, parabéns, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olá. 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 Todo mundo expressado. A gente tá aqui do Vida, da gandaiada. Não, não. Você é petista? Você é petista? Você é petista? Não, eu tô... Tá brava? Olha, mano. Socorro. Que cuzão que cê é, cara. Que cuzão que você é. Que tchutchuca de Flávio Bolsonaro cê é, irmão. Que faz, hein? Que faz. Cê é o tipo de cara que se encontra sozinho na rua. Cê baixa a cabeça. Aí como tá em bando, eu vou defender o meu político. Eu vou defender o meu rachadorzinho. Cê nem é tchutchuca do central. Cê é tchutchuca do Flávio, mano. Cê é tchutchuca do Queiroz. Olha aqui, olha aqui. Não aguenta o argumento, irmão? Não aguenta a argumentação? Qual é que é? Hein, ô? Cuzão. Olha lá. Eu vou... O cara... É o que eu vou fazer com isso? É o que eu vou fazer com isso aqui, né? Eu vou fazer com isso. Olha aqui, ô. Igualzinho os petistas Parabéns, irmão Parabéns Parabéns, velho Parabéns Aí ele até mandou um recado aqui É isso aí, mano Parabéns, irmão Parabéns Que orgulho de vocês Que orgulho eu tenho de vocês Que orgulho que eu tenho de vocês O Renato e o Guto também foram para o Paulista Antes de mostrar o último Vou falar aqui para vocês O Renato e o Guto também foram para o Paulista O Guto foi com aquela placa lá De Lula igual Bolsonaro É claro que deu confusão Ele vai postar o vídeo no canal dele E o Renato também foi Vou postar o vídeo nesse canal daqui a pouco Às duas horas da tarde Vou postar ele aqui E o Renato encontrou Eduardo Cunha Encontrou o irmão da Carla Zambelli Que estão pegando o fundo da eleitoral Lembra que eles falaram naquele vídeo Somo contra, não sei o que lá Estão pegando o fundo da eleitoral O Renato questionou eles também Puta, cara Parabéns Parabéns pelo que vocês estão fazendo Mano Vagabundo não vai mais ter paz nesse país Que orgulho que eu tenho Do que vocês estão fazendo E o Gil Diniz, cara O que ele fez? O que o Gil Diniz fez? O Beraldo e a Amanda foram para o Paulista E eles tiveram uma ideia maravilhosa Eles fizeram a baixa assinado E eles disseram o seguinte Chegavam lá e falaram Olha Nós estamos com medo que o Lula vença as eleições E se o Lula vencer as eleições Eles até zoaram Nós queremos fazer uma intervenção Cívico-caminhoneira Contra essas atitudes do PT E aí no abaixo assinado tinha Petista na PGR Colocar petista na PGR Sancionar limitação de delação premiada Sancionar o fundão eleitoral Colocar ministro investigado no mensalão Um monte de coisas do governo Bolsonaro E a gadaiada lá, meu Eu assino, que absurdo Contra as coisas que o próprio governo Bolsonaro fez Que ideia maravilhosa Aí o Gil Diniz estava lá e ficou bravão Ficou bravão O Gil Diniz ficou bravão Ficou bravão E foi pra cima deles com o pelego armado Foi pra cima deles Numa manifestação com criança Com idoso Foi pra cima da Amanda e do Beraldo De forma covarde E você vai assistir isso daqui Olha só Olha só Peraí, peraí, peraí Peguei o vídeo errado Deixa eu achar o certo Cadê? 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 Tá aqui Olha lá Peraí, tá sem som Eita Aqui, ó Por que ele ficou bravo? O Beraldo aqui tá falando pra ele O Arthur baixou seu salário na pandemia Ele, não é lei Não é dele Não é dele Aí ele ficou bravo Ficou estressadão Olha lá Foi puxar Olha lá E que, ó E que coragem do Beraldo, irmão Que coragem do Beraldo A hora que o cara fez Que ia puxar Ele Não arregou Não foi embora Não baixou a cabeça Denunciou Gritou Apontou E aí E continuou Continuou Falando pro Gil Diniz Que ele é um vagabundo Olha lá Olha lá Olha lá Aqui o vídeo ficou sem som Mas daqui a pouco volta E aí, Gil E aí, Gil E aí Tá andando de capanga armado No meio da porta Na manifestação Tá fazendo o que Com capanga armado Na Paulista Com criança e com idoso Hein Tá fazendo o que Aí o Beraldo te xingou De otário na tua cara Você fez o que Hein Seu arregão Fez o que Olha lá Olha lá Criança na parada ali Que que é isso, cara Que que é isso Isso é inaceitável Vocês caras estão achando o que O Gil Diniz Que o Esperandi Foi questionar ele Né Aí ele foi lá Bater o celular do cara Tentou quebrar o celular do cara Aí o Beraldo vai lá Aí ele vai Vai puxar arma pro cara Você tá achando o que, mano Você não aguenta ser questionado Beraldo não seja político Não aguenta no argumento? Não aguenta no argumento? Hein? Não aguenta? É o seguinte, meu irmão Vagabundo não vai mais ter paz Enquanto a gente fizer esse trabalho Parabéns Que orgulho que eu tenho de vocês, cara Que orgulho que eu tenho de vocês E só pra lembrar O Beraldo Tá? Ele vai dar um curso de graça Neste canal De uma semana De graça Em como proteger o seu patrimônio Seja de Lula Seja de Bolsonaro Se cadastra aqui Eu vou deixar um monte de link Deixar o link da galera aqui Deixar o link Do Congresso MBL Deixar o link do curso E vou deixar o link do evento Você quer encontrar o Beraldo Amanhã Amanhã Sexta-feira vai ter evento De lançamento de ganhador do Beraldo É de graça É só você se cadastrar aqui Encontrar a gente É um happy hour num bar Clica aqui Encontra a gente, cara Para... Ó Puta, cara Ó, eu vou te falar Que orgulho que dá, cara Assim Você tem uma coisa que me dá força Pra continuar E ver esse tipo de coisa Sabe? A galera fazendo isso Questionando Indo pra cima Nunca mais esse país Vai ser o mesmo, cara Parabéns pra vocês Obrigado Por vocês existirem Por vocês fazerem Esse tipo de coisa Por vocês terem a coragem Por vocês terem a postura Terem a sabedoria Sabe? Por vocês terem Assim, a vontade De mudar esse país, cara Nós vamos chegar lá Nós vamos conseguir Imagina 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 o Beraldo A Amanda O Guto O Renato O Bétega No Paraná O Samu Cachang Em Santa Catarina A Beca Na Paraíba Imagina essa galera No Congresso Imagina essa galera Com mandato Eu não vejo a hora Aliás Quantos votos O Beraldo já conseguiu hoje, hein? 4488 Um abraço Vamos questionar tudo O Beraldo já conseguiu hoje, hein? O Beraldo já conseguiu hoje, hein?